A vida é fudida e focos logo de primeira Uma bala, um negócio de longa carreira O que para eles era crime, para ti era brincadeira Uma mancha no teu currículo a estragar-te a vida inteira E tu sabes que é fudido, apesar de estar contigo Muito tempo numa cela até podes correr perigo Um negócio que teu pó torto, bro que podia estar morto A pala é de um chico, espigou a tua cabeça e o teu corpo Também era meu amigo, antes dele ser um chico E se tinha o é dinheiro, porque é que dava para bandido Situações que os meus rapazes eu aprendo faz-me crescer E chico, eu não sou, nunca fui, nunca vou ser Mas calma o meu irmão, nunca vais cair no chão Por mais julgado que seja, vais ter sempre a minha mão Estou aqui para o que der, para o que possa acontecer Sente a raiva que me dá a ver a tua mãe sofrer Mais raiva me vai dar, quando sou quem entrou a rir E mais raiva me vai dar, quando eu do laço a isso que tu és E sempre que fosse um troco sem nada a cemir E rola mais uma broca e com o tempo vai esquecer Ou não, porque cana nunca se esquece É quando uma trovoada, de repente o sol aparece Meu mano, não desespera, eu estou sempre do teu lado Cabeça é pariba e eu coragem fichar Bem-vindo ao pesadelo, o assunto é delicado O GPS no tornozelo espera-se a resposta do Estado Novelo de linha desenvolvida de novelo Despegando-se num tubo descendo a história do gueto A advogada meteu selo e tripava na esquadra Deixa falar das entregas, perguntas só te enterras Onde pegas, onde levas, quem te orienta as merdas? O muro é olho aberto, mas lá dentro é às chegas Deram-te para a barriga, quiseres trazer mais na mala Com ganância na cabeça desta tua própria cana E como se não bastasse, shibaste a tua firma Tanta merda na cabeça, onde é que acaba a porcaria? Shibo na prisa, na rua a gente esquiva Lições de vida sobrevivendo cada dia A vida continua, está feito tartaruga Estou contigo em casa e turma espera-te lá na rua O grande acontecimento, o movimento em automático Junção da epitoda, este som sai um clássico Básico, como abaça a nossa amizade Uma mão lava a outra, é assim que segue a atividade Antigamente, coisa sequer assim Tinha shibos, não era tururidos Hoje em dia, nada disso Rapaca tá vacila, abre bico, abre bico Antigamente, coisas que eram assim Tinha shibos, mas que era nos amigos Hoje em dia, nada disso Rapaca tá vacila, abre bico, abre bico Aí a coragem é fichar, o nosso adjunto na mano O seu vivo pode contar com mim Isso ali pode ajudar Coça que acontece, que devia acontecer Ganar se falar mais alto, é peca e põe no saco Burro ataro, é comandado Armando é chico esperto Chega no aeroporto de Portela, é pegado, é shibabo Língua vira da dispara arranjada Shiba, quem é que era cabecinha Tente urrar, faça tá paga Chamadas e escuta, filhos da puta Nhamano já vira em fuga Shibos, é pa no pega, pa no sap a língua É preciso teu cujão, pa vo entra na silla Nigga acabo desliza, nigga acabo vacila Cabo trabalha com esse, cabo colabora com esse Vira um jogo assim, uma merda de xadrez Olha apanhar a plaque, está tudo na xadrez Olha para apanhar a mano, bro Yeah, boy, epicentro family Andamento, garrei Acenda, chamira e respira Não posso fazer muito à bala da shibaria Ma fuck that Shibo não é homem E tu, meu irmão, para mim és um super-homem Super-jovem, tanto drama na família é foda O teu pai foi embora, mas tu cuidas dos teus brothers Da tua mãe, da tua dama e da tua avó Deus deu-te uma pulseira, mas não te deixou só E quando ele te atirar, podes te atirar Para o meio da estrada ninguém vai-te atropelar Daqui uns tempos o Rafa vai-te visitar Já faltam mais, é o que temos de pensar Eu já chorei contigo e já sorri contigo Penso em ti quando eu penso que eu não consigo Então não estejas triste, porque me motivas Epicentro family, nós somos lendas vivas Eu tenho fé no recurso Vem na tribuna, cospo na cara do urso Demora o tempo, se demorar eu vou estar aqui O que eu escrevo eu assino, PS aquele MC Antigamente, cosas que era assim Tinha chibos, mas que era nos amigos Hoje em dia nada disso A vaca tá vacila, abre o bico, abre o bico Toma exemplo de um amigo, que estaria e pulseira no cubico A bala de um chibo, má fodido É que tinha nada a ver com isso Que li é que merda, que canceta encaixa na minha cabeça Minha nega está trancado, a bala de um besta Que canceta vacila, dizina o contrato com o ex Pa ser reduzido sem pena Cê sabia que canceta aguentava com pressão Pa que que é mente então Filha da puta cagão E foi iludido e fica intentado Com quem grito, igual cê está armado em chibo Filha da puta cagão Irmão trancado isso agora é sua vida Sempre a mesma coisa é sua triste rotina Espera do estado é preciso paciência O mano hoje sofreu com a sua inocência Fechada há quase um ano sem poder E na rua 24 sobre 24 Sabemos que isso custa Um crime que ele nem sabe como aconteceu Fui em buscar um otário que a todos ele fudeu E as fotos que saiu e todo mundo já viu O Banana X Novato fumando M no Brasil E na hora que voltou, não foi ele que se riu Se liga seu cuzão, vai pra puta que pariu O troco era a parceria com a polícia Entregaram alguns nomes e sua pena amediza X9 vacilão E logista foi julgado Se casse no Brasil no pneu era queimado Eu não paro de pensar, isso claro atormenta Mas Broco não desista, ultrapassa esse problema Tu vai sair daí, tô te esperando por aí Nesse dia vamos sorrir, epicentro Femali Antigamente, coisas que era assim Que tinha xibus, não era tururilhos Hoje em dia nada disso Rapaca te vacila, abre bico, abre bico Antigamente, coisas que era assim Tinha xibus, marca era nos amigos Hoje em dia nada disso Rapaca te vacila, abre bico, abre bico Hoje em dia, gata chapa, confia Tente ouvrar os tropas que estão com o contrato com a polícia E se for preciso, estelera guardado E depois, fichabo, xibabo Coitado de bumei, que tá fica, tá chorabo Mas rapá, a nós nunca tá para Nos tá sempre naquele movimento A Minta representa o grupo, entre centro O bairro se busca o controle Nós vida louca Esta fã, não gajo, tá rouba É claro, minha mano, é só se tu cachona Antes de nós ficar chegava perto Nós era só fumaça Rapaca, tampa, pava E cuidado, o vizinhaça Aqui está tudo hora Na janela, sopa de pôs Bendal, chibadela Escreu tchau Conexão com minha troca Tchau Tchau